Um feliz sábado pra você e bem-vindo ao Igreja Naspo em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Muitas famílias estão sendo alcançadas pelas classes bíblicas online. Convide seus amigos para que eles também conheçam sobre a Bíblia. igrejonasp.org barra estude a Bíblia. A igreja quer atualizar seu cadastro como membro. Não esqueça de conferir seu e-mail e caso não tenha recebido o termo de consentimento, entre em contato com a nossa secretaria. A nossa igreja tem muitos conteúdos para o seu crescimento espiritual. Você pode acompanhar um resumo da lição da Escola Sabatina toda sexta com o Pastor Hernani Júnior. Compartilhe com seus amigos e faça parte da nossa grande família de adoradores. Essas foram as informações deste final de semana. Te espero no próximo Igreja Unaspe em Destaque.